Opa! A última atualização do Free Fire chegou para nós há exatamente dois meses atrás. Ao passar dois dias, a sensibilidade foi mudando. Alguns players perderam a sense, isso é algo bem comum. Acho que não é segredo pra ninguém que começo de atualização, a sensibilidade sempre vem um pouco alterada. Um dia você tá lá dando vários capas, já no outro dia você mal consegue encaixar um dano vermelho. E bom, isso é algo completamente normal. Ao decorrer desses dois meses após a atualização, eu fiz alguns vídeos criando sense aqui no canal. E meus caros, depois de muito atraso, eu finalmente montei uma sensibilidade completa. E só pra adiantar aqui, essa sense que eu vou passar vai ser funcional até o fim dessa atualização. Depois desse tempo limite, essa sensibilidade já não vai ter a mesma eficiência. Então peço que você aproveite o quanto antes. Enfim, antes de prosseguirmos com o vídeo, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal. Eu quero muito chegar na marca de 200k aqui no YouTube. Bom, mas é isso. Agora vamos para o vídeo. É nóis. Então pessoal, para começar a mostrar minha sense, a gente vai começar com o passo número 1. Nas configurações do seu celular, pesquisa por rasteiramento do sistema. Após isso, você vai se deparar com diversas informações. Mas você vai clicar aqui em categorias. Agora é bem simples. Basta você desmarcar todas essas informações aqui, ó. Dá a desmarcada. E logo após isso, você dá um ok aqui embaixo. Caso você não goste dessa opção, tem como você restaurar as categorias padrão do celular. Então família, aqui no passo 2, é bem simples. Você vai continuar aqui, ó. Nas configurações do seu celular. Na lupa de pesquisa, você vai procurar por velocidade do ponteiro. Dessa vez, eu tentei usar um pouco diferente. A velô do ponteiro, eu estou usando no lenta. Velocidade de rolagem, eu estou usando rápida. Cara, eu realmente espero que vocês gostem dessas configs inicial. Porém, ainda tem alguns passos pela frente. Então vai acompanhando aí. Agora chegamos no passo número 3. Aqui, rapaz, é a DPI. A que eu estou usando no momento é a 789. Essa DPI aqui, cara, tá simplesmente absurda. Essas foram as minhas únicas configurações que eu estou utilizando no momento. E é isso. Entrando agora no passo 4. Meus caros, obviamente, não posso esquecer de mostrar o sentido de jogo para vocês. Adentrando aqui nas configurações, vocês já podem se deparar com a minha sensibilidade. Geral 91. Ponto vermelho, 96. Mira 2x, 95. Mira 4x, tá no 90. E a restante das opções, tá tudo no 100. Essa minha config pode até parecer meio básica. Mas, cara, pode acreditar em mim que dá muito resultado. Acho que você já é tão calvo de saber que o tamanho do meu botão de atirar é 55%. Então quem tiver interesse pode usar. Então, rapaziada, com isso a gente finaliza as nossas configurações que eu estou utilizando no momento atual, tá? Então agora a gente vai testar essa sensibilidade. Deixa eu entrar aqui numa partida ranqueada do versus solo. Vou pegar esse MP40 aqui. Aqui é a armessa, uma faquinha, um VSS, senão eu tô muito afim. Eu escutei passos de um cara subindo aqui em cima. Olha ele aqui, ó. Nossa, essa daqui grudou muito na cara. Não vou nem perder tempo, já vou finalizar esse Zé da Manga. Eu vou descer aqui embaixo só pra vocês verem que eu estou utilizando a ciência que eu acabei de passar, tá? Ó, tá vendo? É isso. Em outro momento aqui, eu estava seguindo um cara, só que ele usou esse negócio aqui pra fugir de mim. Eu vou ir atrás dele, não vou desistir, não. Olha só que fia da mãe. Ele deixou simplesmente uma mina bem aqui perto, quase que eu caio em cima dela. Mas tudo bem, eu acho que ele já deve ter fugido daqui, tá bem distante já. Rapaz, tá meio estranho aqui, tá? Eu tô sem... Olha ele ali, ó. Olha ele ali, mano. Acabou de sair da casa de madeira. Calma, rapaziada. Ó, dei três capas nele ainda, mano. Consegui deitar. Dessa vez aqui, eles têm um X1. Já deu o primeiro tiro, mas não tive tanto sucesso assim. Eu vou tentar dar uma avançada. Calma aí. Agachei, mas não deu certo também. Vou tentar pegar impulso, dando um pulo. Calma. Nossa, mano. Como essa bala não pegou? Agora eu consegui acertar a bala, mas eu errei um pouco do HUD, mas tranquilo. Acabei não resistindo e puxei uma M10. Gosto muito dessa arma. Às vezes eu tô com a sense dela, às vezes não, mas é bem comum, tá? E antes que alguém me pergunte, eu vou tentar dar um puladão aqui, mano. Calma. Ó, dei capa. Mano, ela tá muito roubada. É que ela tá pegando muito de distância, tá ligado? Tipo, não é normal ela pegar de tão longe assim. Mais uma vez, M10-14. Eu vou tentar dar mais um capa. Não sei se eu vou conseguir, mas eu sou meio indesistível. Então eu vou tentar. Eita, mano. Tô levando um bala aqui das costas. Calma. Puxei uma desert sem querer. Vou tentar acertar agora, rapaziada. Calma. Errei muito. Agora eu acertei. Depois de horas, né? Mas eu não desisti. Então, às vezes é normal você não acertar no primeiro tiro capa. Em outro momento aqui desse X1, eu puxei essa MP40. É uma arma que eu gosto muito, tá? Muitas pessoas não gostam, falam que espalha demais. Porém, no meu caso, eu tenho meio que o segredo de puxar o capa com ela. Então eu gosto muito. Obviamente que às vezes eu erro muito o capa. Porém, na maioria das vezes, né? Eu tenho mais sucesso, tá ligado? Mas tá bom. Deixa eu relar um kitzinho aqui. E já vou tentar dar capa, ó. E capa de 18 aqui. Deixa eu descer essa escadinha aqui. Pra mim ver se eu acerto mais uma vez. Acabei pinando. Acabou. É bem normal pinar, tá? Play aqui pra esquerda. Nossa, agora grudou bem, hein? Porém, contou um tiro amarelo. Mas tudo bem. Não vou ligar muito. É nóis. Continuando aqui no X1. Já estou aqui com uma ump. Já dropei um geluzinho. Vou relar esse kit. E vou pular ali pra esquerda, mano. Vai vindo, ó. Calma aí. Nossa, acabei de pinar muito. Então eu vou puxar a XM8. Pra ver se eu tenho sucesso. Nossa, dei dois capos de XM8, mano. Essa arma tá muito roubada esses dias. É louco. Eu estava ficando com saudade da M10. Então eu puxei ela aqui, ó. Calma aí. Vou tentar dar um satisfatório. Não sei se eu vou ter sucesso. Ai, consegui acertar ainda, mano. Nossa, tá bem calibradinho a sensibilidade, mano. Nossa, tá delicinha pra jogar. Eu acho que vocês vão gostar sim, tá? Não esquece de passar o feedback de vocês nos comentários. É óbvio. Eu vou tentar mais uma vez de M10. Pra ver se eu tô com a Sense mesmo. Deixa eu dropar esse gelo aqui. E eu vou tentar pegar pelas costas aqui. Eita, levei uns tiros aqui, hein? Calma, rapaziada. Ó, pulei de M10. Eita, meu amigo. Que arma roubada é essa? Tá parecendo uma WM, tá ligado? Tá pegando de muito longe. Isso é louco. Lancei mais uma vez MP40. Vou tentar dar um vermelho. Não sei se eu vou ter sucesso. Levei capa. Dei um capa de novo. Dei um capa de volta, na verdade. 123. Calma, será que eu acerto? Nossa, não acabei não acertando. Pinei de novo. Calma, pinei mais uma vez. Agora eu acerto, eu acho. Ah, agora eu acertei. 137 no pot, mano. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Estou utilizando a Sense que eu passei. Continuando com o nosso teste de sensibilidade. Eu puxei uma M10 de novo. E uma UMP. Vamos ver se eu vou ter sucesso de novo dessa vez. Calma aí. Eita, caramba. Que susto. Já deitei em dar um tiro. Acabei errando. Mas tranquilo. Nossa, morri muito, eu acho, hein. Ah, acabei não morrendo. Ainda bem. Deixa eu tentar agora acertar o capão. Calma aí. Não tive sucesso. Relaxa, rapaziada. Eu acho que eu vou acertar. Amor. Vou voltar aqui pra frente. Ai. Nossa, eu fiquei muito uma bala. Cê é louco. Rapaziada. Ah, contou sim. Tá marcado aqui na mão. Contou, mas eu não consegui deitar. Tá ligado? Mas tranquilo. Já vou ruxar aqui com a nossa M10 a pelua. E vou tentar acertar mais um capa. Ful vermelho. Cara, eu vou dar um satisfatório. Não sei se eu vou conseguir. Calma aí. Nossa, achei que eu ia levar na cara dessa vez. Primeira tentativa. Puxou pela esquerda. Não pela direita. Não deu tanto certo. Eu vou tentar puxar pela esquerda. Deu um capa junto com o peitão de 18. Agora eu acerto um capa, eu acho, hein. Acabei pinando. Vamos tentar mais uma vez que agora vai dar certo, eu acho. Ó, acalmou. Agora deu certo. Eu consegui acertar mais um satisfatório. E meu amigo, não dá. Essa arma tá muito roubada. Família, pode jogar um X1. E eu acabei entrando aqui nessa partida normal, tá? Vou tentar pegar essas pessoas que estão aqui na frente atirando. Ih, tem um cara aqui atrás da caixa já, hein. Olha só. Nossa, tem logo quatro aqui, meu parceiro. Cê tá doido. Ó, de bocão. Já vou deitar esse daqui que veio de bocão. Vou finalizar. Calma aí, Sônia. Calma aí. Ó, dei um peitão e outro. Ó, mano. Minha kill. Calma aí. Ah, foi finalizada pelo menos, né. Já posso meter o roxadão, então. Calma aí. Ó, um aqui de bocão de novo. Nossa, um peitão dessa vez. Ai, dei cá. Ah, não. Mano, tá de Sônia. Cê é louco. Corre, mano. Vou nem olhar pra trás. Só tem um só, que é esse cara aqui, ó. Vem cá, mano. Deixa eu te matar. Pnei muito nele. Olha aqui, ó. Ah, ele foi lá pra... Debaixo da ponte, véi. Olha ele correndo. Eita, eu errei muito agora, hein. Ah, não, véi. Vou perder essa kill. Ah, rapaziada. Os caras mataram aqui. Muito boa. Como eu falei pra vocês, tem uma sensibilidade que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Olha só, eu tô com um desdeste aqui. Um cara ali, ó. Ih, tô com uma opinião agora. Calma. Ó. Na cara. Ainda consegui matar. E é isso aí, minha família. Só dando o contexto sobre o vídeo, eu montei uma sensibilidade. Algumas configurações que eu apresentei no vídeo de hoje, eu já estou utilizando há um tempinho atrás. Porém, eu sempre gosto de pesquisar coisas novas para apresentar para vocês nos vídeos de sensibilidade. Eu não gosto de fazer coisas repetidas, entendeu? Mas, enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado. E se eu não for pedir muito, eu penso que você comente aí nos comentários o que você achou. E é isso aí, rapaziada. Tu indo nessa, tamo junto. E... Fui. 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 Vui. Tchau.